E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo, eu sou o Raí e essa aqui é mais uma edição do Nerd News Pocket e hoje a gente traz pra você coisas que mais gostamos em Capitão América Guerra Civil e a gente não pode deixar de começar a nossa lista assim que seja pelo Homem-Aranha do Tom Holland, Raí. Exato. Então, o Homem-Aranha como Peter Parker ainda, o Tom Holland foi uma coisa que nós gostamos, a atuação dele foi sensacional, conseguiu pegar toda aquela essência de quadrinhos do Homem-Aranha piadista, do Homem-Aranha como jovem cientista. Sim, ele mesmo tinha produzido o lançador de teia dele, né? Exato. Isso é interessante, cara. Aquela primeira cena na qual ele é introduzido, ele tá em casa, ou melhor, ele ainda não está em casa, né? No Queens, no bairro Queens, nos Estados Unidos, em Nova York. E na sala da casa dele estão a tia May, né? Aliás, tia May e Marisa do May sensacional, junto com o Tony Stark conversando quando chega o Peter Parker interpretado pelo Tom Holland. Toda a conversa entre o Peter e o Tony ali, que vai levar o Peter ao convencimento de ir para a Guerra Civil, de ir lutar em Berlim, é muito interessante, né, cara? É muito bem feita, que termina num diálogo genial ali do Homem-Aranha falando que, não, eu não posso, não posso ir lá pra Berlim lutar na Guerra Civil ao lado dos maiores heróis do mundo. E aí o Tony Stark pergunta, ah, por quê? Porque eu preciso fazer o dever de casa, sabe? Então tu consegue entender que ele é um super-herói, mas ele é um garoto. É um gurizão ainda, eu acho que isso ajuda a criar a identificação com o público e, ao mesmo tempo, é uma beleza pra Marvel, pra Sony, né? Porque aí dá pra usar esse ator em vários filmes sem precisar se preocupar com a ideia, porque ele ainda é gurizão mesmo. Ele é muito jovem, ele tem 19 anos e tá interpretando um personagem de 16. Sim. Então tem muito campo pra fazer o Homem-Aranha, um, dois, três, pra ele ser o líder dos novos Vingadores no futuro, talvez, né? Tem campo pra tudo aí. Com certeza. Outro aponto interessante é quando o Tony Stark mostra algumas aparições dele com a roupa... Antiga, feita à mão. Feita à mão dele ali, uns vídeos que vazaram no YouTube, né? Pessoas que filmaram as aparições do Homem-Aranha nas ruas. E isso aí é até uma referência aos filmes, o espetacular Homem-Aranha, com o Andrew Garfield. No primeiro filme, o Andrew Garfield fala, ah, eu vi um vídeo do Homem-Aranha no YouTube, então eu acho que ele é um herói, porque ele tá tentando ajudar lá a polícia, quando ele tá conversando com o pai da Gwen Stacy, né? No jantar, na casa deles. Então eu acho que, ao mesmo tempo que presta uma singela, né? Bem sutil homenagem aos anteriores, acaba criando um campo, uma nova história aí pra... Um novo arco de histórias do Homem-Aranha. E fora que mencionar Twitter, YouTube, redes sociais, né? Torna o negócio contemporâneo, né? Porque alguns filmes, alguns estúdios evitam falar pra não fazer propaganda pra um serviço como é o YouTube, né? Que é de uma empresa grande como o Google. Mas não, cara, isso existe na vida real. Todo mundo usa, todo mundo assiste, né? Não tem como fugir. Na novela da Globo, por exemplo, se você for ver, eles estão olhando um site que mostra vídeos, sabe? Mas nunca é o YouTube. É um site verde com um vídeo no meio. Sim. Sabe? Algo criado ali no PowerPoint, sabe? E ali não. E acho que isso aí chama mais atenção do que se colocar realmente um vídeo no YouTube, né? Sim. Tipo, ok, vídeo no YouTube. Eu também vejo isso. É, é. Roda aquela identificação do público que faz, é, que consegue se emergir ainda mais naquele mundo, né? Consegue ficar mais dentro daquele mundo, fazer parte daquilo porque, não é, peraí, eu conheço isso. Outro ponto alto em Capitão América Guerra Civil é o Pantera Negra. Foi um herói que as pessoas não conheciam muito, o público em geral não conhecia muito, e acabou se tornando uma ótima surpresa. Tanto pela maneira como ele é introduzido, né? Sim. Sem muitas explicações. Exato, é. A gente tem dois heróis introduzidos nesse filme, né? De maneira, a grosso modo. Um deles é o Homem-Aranha, que é o personagem mais popular da Marvel, né? Você não precisa introduzir ele. Pô, o tio Ben morreu e daí ele virou o Homem-Aranha em grandes poderes, em grandes responsabilidades. E eles fizeram isso bem. No outro, no contraponto, exatamente contrário, a gente tem o Pantera Negra, que é um personagem super desconhecido do público que não lê quadrinhos, do grande público em geral, né? Que vai ao cinema apenas pra se divertir. Então, teoricamente, talvez eles poderiam mostrar, ah, esse é o T'Challa, ele é o príncipe de Wakanda, ele cresceu nesse país que é o mais rico do mundo devido ao vibranium, um metal, blá, 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 eles poderiam fazer 20 minutos daquele, que não é um filme só do Herói. Mas eles resolveram, mostrando o T'Challa junto com o T'Chaka, lá naquele evento da ONU, de repente sofre um atentado, o T'Challa ganha uma motivação gigantesca, vira o rei, e toma o manto do Pantera Negra, né? O manto do rei. Então, isso tudo é feito de forma muito rápida, sutil, e que não precisa ficar te explicando, porque tu entendeu tudo. Então, foi perfeito, foi na medida, ponto pros Irmãos Russo, na direção de Capitão América Guerra Civil, ponto para Christopher Marcos e Steve McFeely, no roteiro de Capitão América Guerra Civil. Pô, personagem muito bem introduzido, e mais do que isso, também tem mérito, não só pra roteirista e pra diretor, tem mérito pro Chadwick Boseman, o ator que conseguiu colocar uma carga dramática mesmo, em cima do personagem, que você entende que, de fato, ele tá sofrendo tudo aquilo, e, por isso, ele é o personagem mais sério do filme, o personagem mais dramático do filme, né? Aham. Dá um contraponto a todo o alívio cômico que a gente tem, por exemplo, com Homem-Aranha, e a gente vê um pouco mais de drama com o personagem do Pantera Negra. Além dos pontos positivos pros diretores e roteiristas, não só eles fizeram isso tão bem, como isso acabou alavancando a venda da HQ do Pantera Negra. Sim! Sim! Tipo, é uma das mais vendidas procuradas... Do ano! Ela foi a mais vendida de abril, Pantera Negra 1, da nova Marvel, e agora também é a mais vendida do ano. Então, pensa o sucesso que foi a introdução do personagem nesse universo cinematográfico, pra que seja o T'Challa, lá, o Pantera Negra, que nunca foi tão lido assim, e se torne a HQ mais vendida do ano. Aí, outro ponto, cara, talvez o que eu mais tenha gostado no filme, é a introdução do Homem-Formiga gigante. A forma como ele utiliza esse novo poder... Primeiro que ele já faz um monte de piadinha, né? Ele utiliza esse poder num momento ali de alto risco, que ele precisa derrotar toda a equipe do Homem de Ferro, ou melhor, segurar a equipe do Homem de Ferro, pra que o Capitão e o Buck consigam ir atrás do Barão Zen. Então, ele usa esse poder, ele é muito bem feito, cara, e todas as cenas, todas as sequências seguintes são empolgantes, sabe? Pô, eu lembro que, assim, quando eu ainda tava assistindo no cinema, assim que rola a transformação, talvez tenha sido o momento que eu fiz assim, meu Deus, que massa! Rolou umas palmas, assim, meio discretas, mas porque as pessoas... Tava tendo aquele rumor, será que vai aparecer o Homem-Formiga gigante? Mas não tava muito confirmado isso. Aí, quando apareceu, o pessoal que tava ligado nisso, é uma palmazinha, assim. Eu me empolguei, aplaudi internamente, talvez, sabe? Nosso quarto ponto que a gente mais gostou em Capitão América Guerra Civil é a batalha final. Acho que uma das cenas mais bem adaptadas da HQ, na qual o filme se baseia. Sim, sim. É um drama, assim, tipo, o clímax do filme, ali a luta com o Capitão e o Bucky contra o Homem de Ferro. Toda a raiva. E ali, pô, o Robert Downey Jr. talvez seja um melhor ator que tá no estúdio agora, né? E não é à toa que ele ganha salários extraordinários por conta disso. E ali, ele nunca foi tão exigido, assim, nos filmes do Homem de Ferro, ou no próprio Vingadores. Até porque ele é um personagem muito sarcástico e tal. Enfim, ele é um ótimo ator, mas ele nunca foi tão exigido. E ali, cara, tu vê todo o ódio que o Tony Stark tá do Bucky, do Capitão América, por ter omitido as questões da família dele, né? E aí, a gente tem aquela batalha final com cenas extremamente bem coreografadas, sabe? Tudo muito bem feito a ponto de deixar ali vibrando. Se você é do time Capitão, se você é do time Homem de Ferro, você vai vibrar e você vai torcer pelo seu personagem, porque, cara, ficou muito bem feito. Sério, é uma das coisas que eu também mais gostei nesse filme. É a cena que tem mais foco em drama, né? Sim. Falando, é o drama todo que se converge pra essa cena da catarse total, de luta e porrada. A coreografia é muito bem realizada, né? Tipo, a ideia de lutas em grupos, né? O Bucky dá um soco, o Capitão dá outro, joga o escudo, o Bucky pega o escudo, recebe uma porrada do Homem de Ferro, daqui a pouco o Bucky dá outro, joga o escudo de novo, o Capitão pega, é muito bem coreografado. É muito bem coreografado. O trailer já deixava a gente empolgado. Primeiro lá, aquele... Desculpa, Tony, mas ele é meu amigo, eu também era. E aí começa justamente dessa cena deles dando porrada ali, muito bem feita. É, porque por mais que a cena do aeroporto seja muito legal, e eu não tô falando que ter ali o comic é um problema, ela acaba ficando um pouco mais arrastada por conta das várias piadas, das várias conversas, é mais pra mostrar batalha a batalha, né? Pra mostrar a grande guerra, mas uma luta realmente dramática, que vai levar o filme de ponto A a ponto B e a segunda batalha ali. A gente prende mais atenção, porque tu não sabe o que vai acontecer. Ah, e sem falar, a cena clássica da capa, de uma das capas da HQ, né? Sim. O capitão com o escudo, o homem de ferro ali soltando. Com aquelas rajadas energéticas ali, e aquilo parece que congelou, assim. É, eles meio que fizeram um gif que, ó, vocês gostam de referências? Vocês que viram o Batman M.S.P.M. e viram as referências lá, vocês gostam de referências? Então toma essa referência na tua cara, que a gente vai animar uma capa aqui e vai deixar por dois segundos na tua cara. Mel, que puta referência. Animal, muito boa. E vamos voltar agora pra cena do aeroporto, né? Tem o alívio cômico na batalha, muito bem feito, não só pelo Homem-Formiga, como a gente falou, mas também pelo Homem-Aranha, né? Homem-Aranha como Homem-Aranha mesmo, com a roupa, com o traje que o Tony Stark constrói pra ele. Sim, ele tem vários diálogos durante a batalha, mas são tantos diálogos que em certo ponto o filme chega a brincar com isso, que ele tá lutando, se eu não me engano, com o Falcão e o Falcão, ele, ei, cara, você tem asas, caraca, isso é muito maneiro, do que elas são feitas? Sabe, todo aquele tom piadista dele e aí o Falcão, cara, você é muito novo, você sabia que a gente tá batalhando, então para de falar, cala essa boca. Algo desse tipo, sabe? Então acaba ficando muito engraçado e todas as conversas do Homem-Aranha, apesar de ter muita piada, todas elas são no timing perfeito. Tipo, batalha, batalha, tipo, cara séria, pausa para rir com o Homem-Aranha. Volta, batalha, batalha, cara séria, pausa para rir com o Homem-Aranha. Temos aí essa, você falou, do Falcão, tem a do Bucky, você tem um braço de robótico, que legal, não sei o quê. Tem uma outra referência ao episódio 5 do Star Wars, ah, vamos amarrar essas coisas gigantes aqui para fazê-las cair, porque tinha umas naves lá no Star Wars que eles fazem assim. Sim. Bem legal, bem, tipo, perfeito. Ah, e tem no final, quando ele não se aguenta mais e o Tony Stark lá, tipo, deu garoto, deu? Não, 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 deu. Ah, quer dizer, deu, 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 tô todo quebrado. É muito bem feito, cara. Mas então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo com as coisas que a gente mais gostou em Capitão América Guerra Civil. Se gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, se inscreve também no canal do Raí, porque tem vídeo novo lá toda sexta-feira, assim como aqui no Nerd News, que tem vídeo pra caramba todos os dias da semana. É isso aí, galera, muito obrigado por acompanhar até agora, um grande abraço e até já.